Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui, vocês perceberam que eu tô com a voz um pouquinho mais rouca, um pouco mais fanha Mas é porque eu acabei de acordar, eu só levantei assim, dei uma preparada pra vir aqui gravar com vocês Porque hoje o vídeo que eu vou fazer é como se fosse uma trollagem com a minha namorada Vocês gostam bastante, deixam bastante likes nas trollagens que eu tô trazendo aqui Então eu tô trazendo várias pra vocês A trollagem de hoje é o seguinte, como vocês viram aí no título, eu vou tentar imitar a minha namorada o dia inteiro Tudo que ela fizer eu vou fazer igual, eu acho que isso inclusive vai ser um desafio pra mim, entendeu? Esse vídeo é basicamente um desafio Eu vou ter que imitar ela que não vai ser uma coisa fácil porque a gente faz coisas diferentes, né? Quando a gente acorda e durante o nosso dia Mas tudo bem, vai ser legal, vai ser divertido Eu acho que ela vai ficar muito bolada porque deve ser muito chato você não poder fazer uma coisa Que vai ter alguém fazendo a mesma coisa te imitando Vai ser muito divertido Mas antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir pra todos vocês não esquecerem de deixar o like aqui no vídeo Deixa bastante like, vale a pena Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, deixa o like que eu posso trazer pra vocês E se inscrevam no canal se você não for inscrito A gente tá postando vídeo todos os dias pra vocês Tem vídeo todos os dias Se você perdeu algum, é só entrar no canal que vai ter vários pra vocês assistirem Ontem saiu vídeo, antes de ontem saiu vídeo Antes, antes de ontem, antes, 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 antes de ontem Então tem vídeo todo dia, entra aí, você vai se divertir bastante, fechou? Aproveita também e me segue no Instagram Que tá aparecendo aí pra vocês na tela Eu posto bastante vídeo legal lá pra vocês também Dá pra vocês entrarem, tem vídeos exclusivos lá pra vocês Vídeos que eu só faço pro Instagram Só posto lá, então só quem me segue no Instagram Que vai poder ver Tem muito vídeo legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, fechou? Me segue no Instagram, deixa o like e se inscreve no canal Se você não for inscrito Tão preparado? Tão combinado? Tão, vamo fazer essa trollagem Eu vim aqui pra sala pra falar Poder falar um pouco mais alto Porque lá no quarto minha namorada tá dormindo Inclusive, vamo lá acordar ela, produção? Bora Então, bora começar esse vídeo Beleza, galera Olha aqui Ela tá dormindo E quando eu acordei, ela não tava assim Pelo visto, ela deu uma mexida quando eu tava lá na sala Mas tudo bem, não tem problema Agora eu vim aqui pro quarto pra acordar ela E agora, a partir do momento que eu vou acordar ela Vai começar esse vídeo, fechou? Oi, amor Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, meu bem Bom dia, meu bem O que foi? O que foi? Essa luz tá forte Essa luz tá forte O que foi? O que foi? Eu, hein O que você tem? O que você tem? Ai Ai Que que é isso, produção? O que que é isso, produção? O que que é isso, produção? Homem, que estranho Homem, que estranho Eu fome Eu fome Eu fome O que que é isso, produção? O que é isso Nosso Deus Nosso Deus Saco Saco Eu vou Então vou Vamos escovar o dente Vamos escovar o dente Para de desligar Para de desligar Que ótimo Que ótimo Deixa o seu nosar Deixa o seu nosar Cis Ai 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 Você é muito chato Você é muito chato Para com isso Por que você tá fazendo isso? Para com isso Você tá fazendo isso Oh Para Para Chaco Que chaco Não Não Para Para Nossa Me dá a minha bolsa Me dá a minha bolsa Aff Aff Eu não vou conseguir maquiar Eu não vou conseguir maquiar Se essa luz estiver Se essa luz estiver Apagada Para 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 Ui Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Me imitando Vai continuar? Vai continuar? Vai continuar? Vai continuar, né? Vai continuar, né? Não Tá bom Ai 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 Vai continuar, né? Vai continuar, né? Eu, hein? Eu, hein? Você tá chato Você tá chato Eu tô fazendo com a ciência Porque eu sei com a ciência Ai, ai 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 Não, é sério Não, é sério Não, é sério Bom dia Bom dia Como vocês estão? Como vocês estão? Ai, gente Você tá me imitando? Gente, ele tá me imitando Não quero Não quero Chato Chato Vai continuar me imitando? Vai continuar me imitando? Então tá Então tá Então vamos Então vamos se imitar Ai, ai Ai, ai Hoje Vai Ah, chega Chega Não tô aguentando mais Não estou aguentando mais Limão, amor Não queria me imitar? É, não tô te entendendo Ah, não Ah, cara Quer não? Não, não quero, irmão Achei que ia dar pra ficar te imitando O de inteiro É, você acha que quando eu consigo Então chupa o limão É, galera Eu tentei imitar em tudo Vocês dizem que eu passei até batom Eu mostrei stories também Inclusive, os stories vão estar lá no meu Instagram, tá? Entra aí no meu Instagram Aqueles stories que ela fez lá no sofá E que eu fiz imitando ela Vão estar lá no Instagram Pra vocês verem como é que ficou o resultado Só que limão não dá Limão não tem jeito Não, eu não quero limão No gosto Ai, galera Enfim O vídeo basicamente foi esse Se vocês quiserem a parte 2 Lembrem de deixar o like E se tiver a parte 2 Eu como Eu como o que for Eu como o que for Eu te imito por o dia inteiro E vou comer o que você for comer Agora é Eu tô falando mesmo Que foi a primeira vez Foi a primeira vez que eu fiz Chegou no limão Eu não consegui Mas Deixa bastante like na parte 2 Eu faço de novo Imitando o dia inteiro Fechou? Então Basicamente O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se você não for inscrito Temos vídeos todos os dias aqui pra vocês Você fez sacanagem comigo Porque você comeu limão E você sabe que eu não gosto de limão Por isso que você foi com o meu limão Exatamente Mas tudo bem, galera Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau 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 Tchau